Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É bom ver que você ainda está entre os vivos. Parece que não vamos encontrar seu irmão aqui. O irmão dele vazou. Se eu não me engano, o irmão dele vazou pra... África. Não sei se é dos cinco ainda. Acho que tem a ver com a Code Veronica. Tem o Code Veronica ainda. Pus, Code Veronica. Outbreak. Caralho. Tem tantos spin-offs, né, cara? Vou fazer todas as séries. Eu considero Code Veronica um jogo seguido, assim, depois do três. Como se fosse, tipo, um pré-quatro, assim. Quer o que eu faço? Escreve aí embaixo antes. Antes que eu chegue lá, né? Mas me digam aí já. Pelo já pôr na cronologia aqui. Deu tentar zerar na cronologia. Seu Zero Code Veronica, que é um dos mais legais. O pessoal considera um dos melhores. Porque é tipo um jogo 3D com gráficos excelentes, né? Não são melhores gráficos do mundo, só que os cenários já não são de foto, assim. Eles são 3D mesmo. Deixa eu ver um negócio de ter alguns zumbis que sobrou aqui. Não, né? Essa porta não dá pra entrar ainda mesmo? Tem que ir lá no centro do negócio. Eu nunca decoro... Que porta que é que porta? Tipo, sério. A porta do coração, a porta do triângulo, a porta do... Ah, eu me perco todo. Talvez por isso eu enrole mais pra zerar do que normalmente eu iria. Porque, digo, normalmente qualquer um de vocês eu acho que seria mais foda pra zerar mais rápido. Mas, anyway, né? Eu me pergunto se vocês iriam achar podre se eu... como é que fala? Quer ver que essa porta tá trancada ainda, ó. Tem um rubi. Isso aqui é de rubi. Formato de rubi. Tá. Formato de coração é... Pô, eu não lembro, velho. Acho que é uma porta verde que tem um leaker desgraçado. Ai, tem umas mãos que vão pular aqui. Eu quase morro do coração toda vez que eu me perco. Isso aqui é louco, mano. Eles entram, não, né? Ai, se fodeu com esses braços, velho. Isso parece que está sua mãe. Ok. Ai, cara. Ele tem um leaker, verdade. Esqueci. Vou matar ele porque eu... Eu quero... Eu quero matar ele. Vai, levanta. Dois tiros já era. Ai. Cara... Cara, eu zerei no dual shock. Cara, ele levava três tiros pra morrer, cara. O que tá acontecendo? Versão normal é mais fácil? Graças a Deus. Ninguém merece, né, cara? Vamos lá. Não tem especial aqui? Não. Eu deveria guardar alguma coisa aqui dentro? O rubi? É o outro rubi, verdade. Vamos dar espaço. Pronto. Agora... Agora... Eu vou usar o medalhão ali pra abrir a prate. Vai ter um videozinho maroto. Agora... Cara, pra uma delegacia... Tem muitos segredos de objetos nessa delegacia. Chave delegacia. Sério mesmo. Por que que tem uma chave de delegacia lá? Essa aqui é do formato... De... Formato de espada. Espada, 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 espada. Tô tentando lembrar pra onde que é Eu acho que é pra cá mesmo Acho que eu já equipar 12 Só pra me ajudar Será que eu devia guardar uma bala de 12, hein, cara? Pra eu precisar pra caralho nos boss Aqui, ó, tem Família A família do caralho aqui Deixa eu chegar mais perto Vai, vai Vai Mais um Deixa eu ser de perto Cadê a pistola? Acabou a bala mesmo Vai, morre, cara Preciso limpar essa sala Meu Deus, morre logo Acho que tem um vivo, não tem? Não, não, morreu tudo Tem uma erva doce aqui Cara, deixa eu tentar lembrar pra onde que é Essa chave Acho que é pra cá já mesmo, né Ou não Ai, carai É verdade, peraí Preciso tentar lembrar Acho que não é não Porque essa chave É, aqui não é que não É pra cá, ó Puta, vai ter mais zumba lá Carai Aqui vai ter mais zumbi ainda Como é que mata eles mesmos? Tem que ter um jeito de matar mais fácil Ó Opa Tinha igual de osso pra minhas balas, né Tinha essa faquinha Morreu Vai ter uns aqui Ó Dois, na verdade Tem que matar rápido Cadê o outro? Ah Fala sério, ué Te enche de bala pra isso Morra, senhor de calça verde Moça E aí, carai Fica aí Quietinho Tá fechado Rubi Mas eu tenho a chave do rubi Ah, não É do O que que é a minha? É mesmo? Espada, né Ah, tá Tá, tá Aí Essa segunda porta aqui Tem só um O que que tem aqui? Uma chave especial, na verdade A segunda sala que vai pular um leaker na sua cabeça Ok Tem um report Não tem um report Não é engraçado que o leaker pula dessa sala aqui Não tem nada nessa sala aqui Não me pergunte por que Ah, e essa aqui não tem nada a ver, eu acho Acho que a espada É, paus Tem um paus Mas aqui pra fazer uma erva mais forte Vermelha com verde E eu não tenho espaço Então deixa eu fazer uma coisa Fazer uma mega Fucking Pock Pode desdrogar daqui Mais uma erva vermelha A gente combina Cara, eu tô sem bala, velho Já tô todo zoado Já de munição Vim pro lado mais Uma carota Da situação aqui Ó, que eu já limpei Uma boa parte aqui Pelo menos Tentar lembrar um negócio A chave De De Sempre me confundo, cara Godíssimo Eu sou péssimo Com essas coisas Ah, lembrei de que é I remember So you don't have to Nostalgia Critic Ninguém vai conhecer isso Nossa, não adianta nem falar Duvido que alguém conhece Nostalgia Critic Nostalgia Critic Nossa, foi de um jeito Muito zoado Duvido que alguém vai conhecer Cara Engraçado é que Esses jogos clássicos Aqui que a maioria já conhece Eu fico firulando Mas falando sobre bobeiro Essas coisas Que é legal também, né Ali tem munição Eu uso especial aqui agora Chave pequena Sempre sobra Mas Por enquanto Não precisa ainda não Por enquanto Ainda vou usar pra Pegar outra coisa Pegar o bagulho De tiro automático Essa já funciona com esse negócio Aqui, ó Aham Puta Essa salta cheia de zumbi Não, não tô não Viajei, viajei, viajei Cara, vai ter A maçaneta Aqui Essa parada aqui Que eu já vou pegar Já Deixar no baú Ou já uso em seguida Ali já Essa parada aqui Manivela Isso Maçaneta Olha o manivela Preciso dar um tiro Logo pra acabar Com a minha cartuchula Sem bala Mano Isso Isso é um foda Os primeiros Resentivos Cara Você precisa limpar o lugar Pra poder andar em paz Mas se você limpar o lugar Você Se fode Você fica sem bala Mais uma Nossa, chega de ar Depois Eu falo isso agora Depois quando eu precisar Me fodo, né Ok Vai ter que ir lá Naquela sala Dos stores Dos stores Me livre, cara Nemesis Nemesis Ou Capiroto Em pessoa O William Que é o boss, né Dos dois, né Chama o William, cara Não se compara O Nemesis, cara Nemesis Dá um frio desgraçado Peraí Preciso guardar Alguma dessas coisas Por enquanto Não Eu vou usar Já a maioria dessas coisas Já, então De boa Bala Vai juntar O que eu tenho Já Preciso mesmo Me organizar Aqui, achar bala Caçar as coisas O que que tem Naquela sala Mesmo, velho Acho que no 3 A gente ia entrar Naquela sala Eu acho que sim O 2 Passa depois O 3 Odeio esse negócio De cronologia Tipo Devil May Cry Boa sorte Pra descobrir Devil May Cry Tudo É um inferninho Pessoal Essa sala Vai pra mundo Ah, lembrei Aquele corredor Maroto Isso Puta Que pariu Aqui mesmo Caralho Como é que eu vou matar Esses zumbis Nem tenho bala Pra todo mundo Deixa eu correr Vou correr Correr pra cá Tem bala Aqui Ai Ai Eu posso Fechar todo mundo Vou ter que matar Esses zumbis Uma hora ou outra Então Se eles morressem Caralho Mano Que merda Vai 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 Acabar minhas balas Vai Acabar as balas Vai Acabar as balas Mói Wow Deixa eu Vamos se morder Pra você quebrar a cabeça Vai Toma Caralho Coitado cara, eu tava sendo morto aqui Deixa eu usar o especial aqui Caralho, que uma bala velho, nossa, eu tô todo fudido já Tô no começo do jogo velho Eita, brigado 18 balas Esse negócio é do, opa, tá no automático Esse negócio é bom É útil Fazer um puzzlezinho de boa aqui Vai tomar um susto do caralho aqui agora Vai cair, vai fazer Ativar o gerador do capiroto Agora, pequeno puzzle Puzzle de boa, né Eu descobri ele no chute Na direita Aí o próximo na direita também Ai, peguei um interruptor Tem espaço? Tem espaço Tô sem espaço pra bala, né, claro Tem bala nessa porra Também tem um milhão de zumbis no começo do jogo Mansão maldita Normal, rapaz, a vida não é tão simples assim Deixa eu dar um fim num negócio Quero dar um fim num negocinho meu já Essa manivela ali Não gosto dessa manivela Cupa espaço Tô no terceiro andar, tipo Engraçado que ali embaixo tem zumbi pra caralho Só que eu nem fui no segundo andar Tô no terceiro já Tem zumbi nessa porra, né Ok Ativar a manivela aqui É aqui mesmo Tem alguma coisa lá em cima? Bala, sei lá Não, né Acho que não Vambora Tem nada lá em cima não Ô caralho Podia ter como pular essas portas A gente não tá no Playstation 1 Eu acho que o PC dá conta de carregar uma porta Beleza A gente não tem nada no canto mesmo Boa Tudo nulo Eu tava jogando Zerando o jogo Lá no final do jogo tem uma Lanças chamas, mano Isso tá muito louco Lanças chamas Ok Não tem barro aqui Deixa eu ver se eu... Não tem nada aqui, né? Não Aqui tem uma planta só Deixa eu ver se dá pra juntar Vou pegar Vou pegar mais uma verde Tem bala mesmo Não tem espaço ainda ali Quando não tiver Sei lá, descarto, sei lá Aí vai ter uns zumba zumba Aqui eu vou desviar deles Pra economizar a bala Porque tá foda, mano Opa Caralho, peraí Ah Merda Jalho Boa, mano Deixa eu ativar essa parada aqui Uhum Uhum Peraí, vai Eu não quero gastar bala Que coisa mais chata Me morde, vai Depois eu volto com mais bala e mato todo mundo Sei lá É, meu carro Joguinho do capiroto Deixa eu usar Uhum Mais uma especial aqui Aqui Que posso depois pegar mais bala lá embaixo Uhum 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 Será que eu salvo? Olha Uma coisa que eu não preciso É o fusível Por enquanto A doze Deixa eu ver Será que eu salvo? Vou salvar Vale a pena essa loja Dão 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 001 Sala D Espera Totalmente RPD Break on the City Police Department RPD RPD Aí essa parte aqui com os zumbas Morre porra Vai ter um zumbi pegando fogo ali velho Não preciso matar vocês agora depois eu mato velho Sério Se fuder isso não quiser Ah Essa sala hein mano Por enquanto eu preciso Preparar pro susto aí Que dá mais o susto ou barulho do que os corvos Porque corvo já é um bicho desgraçado né velho Ainda põe música tensa junto Vamos lá Vamos lá Tem Nossa tem um jogo com o Leon que chama Resident Evil Gaiden Que o pessoal critica por ser horrível o jogo Ah eu recomendo que não Ó Vem pro canto aqui ó Pica aqui Não mata esses zumbis Não gasta bala Porque você não vai voltar aqui Nunca Então vale a pena dar uma desviada assim Pra pegar as balas Pegar bala e a A parada mais útil literalmente do jogo Você vai usar mais Ela tá por aqui Bala Oh aleluia Ah Me dá Me dá Só 15 só Essa parada aqui cara Que eu nunca vi um bagulho ser usado tanto na minha vida Não abre essa porta ali Que vai ser um zumbizão ali Vai perder tempo matando zumbi Um 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 Enquim Um 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 Um